Crianças que têm dificuldade para dormir costumam ser mais irritadas e choronas. Além disso, a noite mal dormida do bebê também interfere na qualidade de vida dos pais, que também não conseguem descansar. O problema é tão comum que já existe profissional especializado em consultoria do sono. Eles prometem estabelecer uma rotina e dar algumas dicas que podem ajudar muitas famílias. Lucas fica ligado em tudo e tem energia de sobra. Só que ele também é sapequinha assim na hora de dormir. É só tentar colocar no berço que o bebê chora. A cama não é só do casal, virou da família toda e ele não dorme bem. Ele ficava muito irritadinho, choroso, a gente não tinha uma rotina com as atividades dele durante o dia e ficava muito perdido. O sono do bebê interfere de forma direta na qualidade do sono da família. E quando as coisas não vão bem com o filho na hora de dormir, os pais também ficam mal. E é aí que mora o perigo. O cansaço das noites mal dormidas é uma armadilha. Ele tinha acordado de madrugada, estava no berço, aí eu peguei ele e coloquei na minha cama. E aí como eu estava na pontinha, eu dormia na pontinha no início para ficar mais perto, para pegar ele no berço. E aí ele caiu. Por quê? Você não viu? Porque eu adormeci de cansar, tão cansada que eu estava, eu adormeci e ele caiu, bateu a cabeça no chão. O bebê também fica muito irritado dormindo mal. Ele tranquilinho assim, enquanto brinca, é uma realidade que está começando a mudar com a ajuda de uma consultora do sono. Muitas coisas que a gente faz é a questão da rotina. A gente não tem o costume, o hábito. Talvez por não ser assim, a gente acaba não fazendo com nossos filhos, né? Que é ter uma hora estimada para dormir, para se alimentar, para tomar banho, para cochilar, para fazer o sono da noite. Então essa falta de rotina, ela não dá previsibilidade para a criança ou para o bebê. Então muitas vezes isso pode gerar um pouco de ansiedade e não ajuda ele a relaxar para poder dormir. Lu se interessou pelo assunto depois de passar por problemas com o sono do próprio filho, Miguel. A instituição de ensino onde fez o curso fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e é a única que oferece certificado. A especialista explica que uma criança precisa de rotina. A criança que não dorme bem de dia, ela fica extremamente cansada e ela não consegue dormir bem à noite. Então o dormir da noite é difícil, porque ela não consegue relaxar, ela está cansada, ela está estressada. E quando ela consegue dormir, esse sono se torna inquieto, porque ela não teve momentos durante o dia para descansar, para restabelecer todo o aprendizado que ela teve durante o dia. Então ajudar a criança a tirar os cochilos durante o dia é uma dica de ouro. Para a criança entender que é hora de dormir à noite, os pais precisam colocar o pijaminha em músicas suaves, ler livros e ter cuidado com a iluminação. O escurinho é o ambiente ideal para o bom sono. Uma criança que dorme melhor, ela é mais ativa, ela aprende com mais facilidade, ela é uma criança menos irritada, é uma criança mais feliz.